Estamos ao vivo já, Thomas. E aí, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Gente, o Thomas, ele é da banda Elefecto. O Elefecto é uma banda que nasceu em 2002. Eles são do Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que o Elefecto é uma banda sensacional porque eles combinam justamente vários estilos de música, que está o rock, com a guitarra, com o baixo, com a bateria, sons mais pesados. Além de tudo, deixa a música latina e a música brasileira abraçar a banda com clarinete, trompete, flauta, percussão, cavaquinho. Enfim, é uma banda bastante completa. Eu costumo dizer que o Elefecto é quase uma orquestra, no final das contas. Mas, enfim. Thomas, seja muito bem-vindo ao nosso festival. Esse é o primeiro festival do Esquerda Diário, por testes massivos já. Muito importante para nós vocês terem aceitado esse convite de poder participar desse festival, desse encontro com artistas sensacionais que a gente conseguiu reunir para esse sábado. E, ao mesmo tempo, agradecer a vocês por ser parte de construir essa campanha junto com a gente. Obrigado. A gente agradece a oportunidade de estar juntos, somando nessa iniciativa. Esse também é o sentido de fazer música, de fazer arte para a gente, é estar reverberando os movimentos de luta, estar pensando junto, estar pensando a arte como uma trincheira para se repletir, para se lutar por justiça social. Então, para a gente, foi um convite que assim chegou, a gente se empolgou. E também foi muito legal, porque foi um baita empurrão para a gente agilizar umas coisinhas que a gente estava enrolando para fazer, produzir umas coisas, que é o material que a gente vai mostrar aí também. Então, foi graças ao convite que fez a gente dar uma agitada aqui nos processos. Muito bom. Para a gente que está aí nessa quarentena, em toda essa situação que é muito confusa, porque existe aí uma disputa entre os governadores, o presidente, mas, no final das contas, todo mundo quer nos atacar e é um nível de contra-informação, usar máscara, não usa máscara, só usar máscara quem é contaminado, tem que lavar a mão, não tem vacina, é sintoma de gripe, é gripezinha, é pandemia. Enfim, eu acho que justamente a gente conseguir fazer a testagem no conjunto da população, mostrar que é importante a gente conseguir fazer o isolamento, mas que esse isolamento ele precisa ser racional, ele precisa ser consciente para que a gente, de fato, combata o vírus e não contamine aí os nossos entes queridos, nossos familiares, enfim, as pessoas com quem a gente, infelizmente, nem todo mundo consegue, de fato, ficar em casa, fazer a quarentena, tem muita gente trabalhando e colocando aí o mundo para poder funcionar, mas, ainda assim, é importante a gente pensar que só os testes massivos, de fato, é que vão conseguir fazer com que a gente separe os infectados dos não infectados e, de fato, trate o problema, né? Claro, claro. É, acho que é uma situação tão caótica, mas que, ao mesmo tempo, ela escancara, né? Todas as contradições e o estado também da luta de classe, né? Porque a gente vê aí, claro, como sempre, a classe trabalhadora pagando o fato, tendo mais dificuldade de, pelo... Por isso tudo está inserido na lógica do sucateamento dos serviços públicos, né? E no arrocho na destruição dos direitos trabalhistas. Então, é isso, né? A maior parte da classe trabalhadora está aí na pista e é tão absurdo, né? A gente vê as campanhas inversas e tudo isso que a gente está lutando aqui no festival, né? Que é a campanha dos empresariados protegidos nos seus carrões, nas ruas, pedindo a volta do povo para trabalhar e se expor, seja por falta de direitos, seja por falta de possibilidade de testagem, de... Então, acho que essa é uma luta que se inscreve nessa luta maior, né? Uma luta pelo SUS. Acho que a nossa tarefa é pensar sobre isso e justamente politizar esse debate, né? Para que a gente possa avançar nas conquistas aí, agora, né? Se protegendo e protegendo ao máximo as pessoas e também para a gente sair disso com outra elaboração da consciência dos nossos conflitos, né? Dos nossos dramas, das lutas para a gente conseguir seguir avançando. Acho que é uma oportunidade porque está tudo muito evidente, né? o projeto de país, a lógica do dinheiro para onde leva, né? Exemplos aí nos Estados Unidos que tem sistema de saúde mínimo, ilustrar o que isso faz numa hora dessas. momento trágico, mas que a nossa missão, eu acho, é tirar alguma coisa disso, ler esse momento e tentar ouvir as pessoas, perceber a luta dos movimentos sociais que estão tocando os projetos na ausência total de iniciativas do Estado, né? Enfim, acho que é a missão aí, né? Para a gente para a gente avançar, né? É isso. Muito bom poder fazer parte desse festival junto com vocês e dessa classe que é a única, de fato, que pode se organizar e vencer não só essa pandemia, mas esse sistema que cotidianamente renega aí para a nossa classe a exploração, a opressão. Opa, voltei. A exploração e a opressão e eu acho que é com iniciativas como essa, com artistas como vocês que a gente vai poder conseguir construir isso junto. Muito obrigado pela arte, pelos vídeos que vocês mandaram e... Pô, imagina! para a gente é isso, é uma satisfação poder somar aí nessa. A gente preparou aí umas sessões que a gente fez caseiramente aqui. Uma delas só que a gente já mostrou, as outras são todas que a gente fez especialmente aqui para somar, aumentar o coro aí do festival. Então, é isso. Obrigado pelo espaço aí, tamo junto. Obrigada a você. Boa noite. Obrigada. e aí agora a gente fica com os vídeos dos nossos amigos do Elefecto. Valeu, obrigado. Obrigado. Um café em Paris Um café em Paris Feliz Um café em Paris Um café em Paris Um café em Paris Feliz Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto De quem já Tanto sofreu Canto para anunciar O dia Canto para amenizar A noite Canto para denunciar O açoite Canto também contra a tirania Canto porque Canto uma melodia Canto uma melodia Canto no coração Canto no coração Do povo A esperança De um dia Um mundo novo Canto no coração E a luta Canto para se viver Sofreu A CIDADE NO BRASIL 25 do mês de julho Mas tu tem que lembrar 25 do mês de julho A força que enfrenta o medo Vem dentro de um mar floredo A força que enfrenta o medo A força que enfrenta o medo Vem dentro de um mar floredo Vem dentro de um mar floredo Mas teu nome é de cuá No condomínio e na favela Teu nome é de cuá Na avenida e na vila Teu nome é de cuá que eu vou levar Na cidade, no campo, na rua ou na cela Teu nome é de cuá No condomínio e na favela No condomínio e na favela Mas tu tem que lembrar Eu me lembro Tu tem que lembrar Eu me lembro Do dia 4 de novembro Do dia 4 de novembro Mas tu tem que lembrar Me lembro Tu tem que lembrar Eu me lembro Do dia 4 de novembro Do dia 4 de novembro O sonho que o medo ofusca O sonho que o medo ofusca Sandrando dentro de um fusca O sonho que o medo ofusca O sonho que o medo ofusca O sonho que o medo ofusca Sandrando dentro de um fusca Mas teu nome é de cuar O teu menino e na favela Teu nome é de cuar Na menino e na vela Teu nome é de cuar que eu vou levar Na cidade, no campo, na rua, na cela Teu nome é de cuar Mas teu nome é de cuar Teu nome é de cuar que eu vou levar Na cidade, no campo, na pedraça, de burro, na rua, na cela Teu nome é de cuar Mari, 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 guelala Oi? Mas teu nome é de cuar Vou de cuar que eu vou levar Em cada esquina, a viela quebrada Em toda barricada que não vai faltar Que eu não me adecuar Ele é de cuar que eu vou levar Ele é de cuar que eu vou levar Ele é de cuar que eu vou levar Você deve notar que não tem mais tudo E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela xipa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar um sorriso no rosto E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabarem com teu carnaval O animal é tão bacana Mas também não é nenhum bananão Quando a porca torce o rabo Pode ser o diabo, ora vejam só E é ainda Certo país, e é ainda Onde os animais eram tratados como bestas São ainda, são ainda Tinha um barão, nem ainda Espertalhão, nem ainda Nunca trabalhava, então achava a vida linda E acha ainda, e acha ainda Oi gente, eu sou a Carol, militante do Quilombo Vermelho Nesse exato momento, muitos moradores de favela Não estão só preocupados com o coronavírus Estão preocupados com a fome e com o desemprego Nessa semana, o governador Witzel tentou avançar com seu pacote de privatização Das universidades do estado do Rio de Janeiro, da SEDAI e do Teatro Municipal Esse é o mesmo governador que já se mostrou inimigo número um do povo negro e pobre Não à toa que no seu primeiro ano de governo, 1.800 jovens, negros e pobres foram assassinados pela polícia Esse é o mesmo Witzel que já disse que, se pudesse, mandaria um míssil para a cidade de Deus E é o mesmo governador que disse que ia mirar e atirar na cabecinha Não podemos ter nenhuma ilusão no Witzel que está aí para garantir os interesses da propriedade privada e da burguesia Por isso é muito importante a gente defender teste massivo para todo Para que essa quarentena seja de fato racional